Show de bola? Pode ir? Calma então. Fala pessoal, fala pessoal, fala pessoal, fala pessoal. Opa, aqui é o Thiago Tesma. Opa! Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube. E no vídeo de hoje... Sem exceção, tem esse tipo de promessa. Legal. Só bota no telefone aqui um pouquinho, tá? Daqui a pouco nós voltamos depois dos nossos comerciais. Voltando aqui. E isso aqui, cara. O selinho do Premiere, Google Partner Premiere. Caraca, isso é muito pesado, sério. Dá pra fazer. Olha aí, isso aqui é um. Olá! Beleza? A nossa próxima dúvida é do Thiago Melo. E aí, Thiago, grande xará. Caraca, você é meu xará, bro. Posso fumar? Ô! Calma aí. Ô, caiu água lá. Pega. Isso aí, pessoal. Tô começando esse vídeo um pouco atrasado, por causa da aguinha. Mas vamos lá. Fala, pessoal. Bem-vindo aqui a mais um vídeo no meu canal no YouTube. Eu resolvi fazer uma série, na verdade. Até vou contar o porquê que eu tô fazendo esse vídeo. Eu resolvi fazer uma série de vídeos. Opa! Começar de novo. Tá, e vou bater palma e aí depois tu... Legal? O segundo passo aqui... Segunda dúvida, na verdade. Vamos ver qual é a segunda pergunta. Fala, pessoal. Aqui é o Thiago Terras. Bem-vindo ao mais um vídeo louco aqui no meu canal. E afinar cada vez mais o seu target. Beleza? Agora, quando você tenta empurrar o anúncio... Pô, olha o meu canal, olha o meu canal. Sabe aquele... Aquela coisa... É tipo... Olha aqui, tô aqui. Chamando atenção. Não é tão legal. Tá pronto? Hoje nós vamos responder mais três dúvidas nesse especial vídeo que eu fiz. Eu peguei três dúvidas super... Não, vamos começar de novo? Não, ficou... Então vamos lá. Legal? E se você tem qualquer dúvida sobre marketing digital, Google AdWords, negócios... Deixe a sua dúvida aqui nos comentários desse vídeo no YouTube ou no Facebook ou no blog. Não deixe de escrever aqui embaixo que nós vamos responder em vídeo. E talvez a sua dúvida... Pera aí. Então, vamos lá. O próximo é V Bogus. Olha aqui. O perfil é o perfil do Mr. Bean. Cara, meu pai é fã do Mr. Bean. Show de bola. Tá bom? Então é isso. Se você curtiu, dê um like no botão aqui embaixo. E também se inscreva no canal para ver mais vídeos como esse. É isso aí. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. Tchau.